Fala turma, tranquilo? Começando aqui mais um vídeo em 2021, hein? Seguinte, tive uma ideia sobre um quadro novo aqui para o canal. Vê se vocês concordam comigo e vê se vocês topariam acompanhar esse quadro aí do começo até o fim. E se vocês existiam um fim, né? Fica comigo e vamos nessa. Turma, seguinte, minha ideia aqui é fazer uma carteira voltada para dividendos. Eu tenho uma filha de sete anos e eu planejo, na verdade, eu já comecei a fazer uma carteira para ela e planejo que quando ela tiver, sei lá, 18, 20, 30 anos, ela tenha muito mais do que eu e do que a mãe dela tivemos com 30 anos. Então, a ideia aqui é fazer um quadro voltado para dividendos. Comprar ações que pagam bons dividendos, ter fundos imobiliários que nos pagam remunerações mensalmente. O que vocês acham de um quadro desse tipo, hein? Eu acho que ia ser bom, hein? Não ia não? E aí a gente coloca alguns critérios aqui. A gente coloca alguns critérios de quais indicadores nós vamos usar para comprar ação. Não é só comprar uma ação e falar assim, ah, estou comprando essa ação porque o dividend yield dela está a tantos por cento. Não. Vamos mostrar outros indicadores. Até porque a gente não precisa e não pode ser tão cabeça fechada assim e olhar apenas um indicador. Não adianta a gente comprar uma ação de uma empresa aí que tem um indicador de dividend yield muito alto se a empresa não produz nada, se a empresa paga mais do que ela tem e conforme passar os anos ela vai acabar quebrando as pernas e quebrando as nossas pernas também. Então, o que você acha de um quadro aí fazendo uma carteira voltada para dividendos? Vai ser a carteira da nossa filha chamada Valentina. E outra, deixa o comentário aí embaixo também qual seria o nome desse quadro. Qual vai ser o nome desse quadro aí? Carteira da VAR? Valuation da Valentina? Não sei. Dividendos da Valentina? Não sei. Cara, deixa o comentário aí. Vamos criar esse quadro aqui no canal para a gente poder acompanhar mês após mês. Vamos aportando mês após mês para ver o que vai dar, para ver a carteira dela crescer, ver a bola de dividendos acontecendo conforme o tempo, conforme o ano. Porque eu sei que fazer esse tipo de quadro, além de chamar atenção para investidores mais velhos como nós, também vai chamar atenção de uma geração de pais que às vezes não acreditam nesse potencial crescimento que é investir dentro do mercado financeiro. Então, se você acha uma ideia boa, se você acha uma ideia ruim, deixa seu like ou deixa seu dislike também e comenta aí com a gente. Se você está com o amigo nessa jornada aí nesse quadro e se vale a pena para você ou não, se tem cabimento para você ou não, a gente faz esse quadro aqui no canal. Fechou? É isso aí. Meu nome é Lucas Bodos e tamo junto.